Bom dia a todos, meu nome é Diego Tumeleiro, eu vou falar sobre o OpenCores, que ele é uma plataforma aberta para fazer a divulgação de projetos de hardware livre, mais principalmente de circuitos integrados. E eu vou falar um pouquinho sobre como é que faz para desenvolver esses projetos. Bem, meu nome é Diego Tumeleiro, eu sou mestre em microeleteônica, em computação pela URCS. Além disso, sou professor e podcaster, eu participo do podcast OpenCast. Além disso, sou pai de gasto, eu tenho um gasto chamado Linux. Além disso, eu trabalho na escola Copernicus, é uma cooperativa de professores na área da educação. Essa cooperativa é recente, ela tem o CNPJ registrado faz poucos meses, e o objetivo dela é reunir professores, profissionais da área da educação que querem trabalhar, enfim, para facilitar o trabalho dessas pessoas. E para as escolas, para as faculdades que estejam sendo integradas, trabalhando em parceria com a Copernicus, a vantagem é... tem diversas vantagens. Tipo, é voltado para escolas, faculdades, universidades, ou qualquer entidade educacional que queira se tornar mais competitiva, para parte dos professores, instrutores e profissionais de educação, a parte de oportunidades de trabalho, cursos gratuitos a partir da Copernicus, descontos em graduação, pós-graduação, incluindo mestrados e doutorados. Aí o endereço, caso tenha interesse, é esse endereço aqui do Facebook, mas se pesquisarem por Copernicus, soluções educacionais, vai aparecer. Está cortando um pouco os slides aí, mas tudo bem. Só deixa eu verificar quem está cortando os slides. Agora sim. Além disso, no FIS, além da minha palestra, vai ter a palestra hoje do Mauro Duarte, meio-dia e uma da tarde, e hoje ainda também, no final da tarde, e amanhã com o professor Eduardo Medeiros. Todos nós fazemos parte da Copernicus, e, enfim, assuntos bem interessantes, principalmente na parte de Python, e o Eduardo Medeiros na parte de automação, também utilizando Python. Falando sobre o podcast que eu participo, o OpenCast, ele fica hospedado no site Tecnologia Aberta. Participo eu, Ivan, e outras pessoas, a gente participa, e tem tanto em formato de podcast, como fica também, tem alguns vídeos no YouTube, além de artigos no site. Mas, enfim, começando a palestra. A definição do que é hardware e software. Eu vou explorar um pouquinho os limites entre o que é hardware e software, nessa apresentação aqui, com uma pitadinha ali do repositório do OpenCast. Então, hardware, comumente a gente brinca, que o hardware é aquilo que a gente chuta, e software é aquilo que a gente xinga. Mas, mais do que isso, hardware e software, eles são logicamente equivalentes. Ou seja, aquilo que está implementado em hardware, uma lógica digital feita em hardware, ela pode ser equivalente em uma implementação equivalente feita em software. E uma implementação de software pode ser feita em hardware também. Além disso, para poder explorar um pouquinho o limite entre o que é hardware e software, eu estou entendendo um pouquinho na parte da arquitetura de computadores. Mas, o conceito de máquinas multiníveis, ele é bem interessante para a gente perceber até onde que vai, até onde que é software, e a partir de que momento passa a ser hardware. Porque é uma coisa um pouco, quando passa a se estudar mais a fundo, acaba sendo uma coisa um pouco nebulosa. Chega um ponto assim que, para alguns é hardware, para outros pode já ser tratado de um software. Então, o nível mais baixo, eu até devia ter colocado o contrário ali, enfim, mas o nível mais baixo, nível zero, é o hardware mesmo, é a implementação física no silício. Ainda no nível 1, ainda dentro do silício, já existe um microcódigo. No caso, por exemplo, um processador da Intel, ele vai ter um microcódigo dentro desse processador. É um tipo de código que dificilmente pode ser atualizado. É o tipo de coisa que a pessoa já compra o processador, esse código está lá dentro do processador, ele é, a princípio, um código proprietário, e não tem como trocar. É uma coisa que a própria Intel colocou lá dentro e não tem nem como ser alterado. É uma coisa que é feita na fabricação. Acima disso, nível 2, aí já começa a ter algumas variações. Essa aqui é uma interpretação em cinco camadas. Aí já vem o nível 2, o nível de máquina, o assembly. Em cima do assembly vai vir drivers, o sistema personal, depois os aplicativos. Claro, isso aqui é apenas uma interpretação. Mas, basicamente, o nível 0 e o nível 1 ali, vai ter, de forma geral, vai ter. Claro, processadores, não necessariamente qualquer processador vai ter microcódigo, mas a maioria dos processadores hoje tem microcódigo. Principalmente os da Intel. E pensando em hardware livre, a gente pode pensar em alguns níveis de hardware livre. A gente pode pensar em hardware livre, uma máquina, por exemplo, um avião, o avião que o Santos Dumont criou, o projeto dele era aberto. Então, de certa forma, era um código livre. Pode ser feito apenas a nível de esquema eletrônico. Pode ser feito, normalmente é feito, o que é liberado é o esquema eletrônico, a lista de componentes, o projeto da placa de circuito impresso, a PCB, que é o exemplo, exemplos disso seriam o Arduino, o BeagleBone. Até ali eu coloquei algumas figuras. A parte do esquemático seria aquele esquemático lá em cima. Seria esse esquemático aqui. Já a parte da placa seria esse exemplo aqui. E a parte de lista de componentes, é só uma lista. É só uma listagem, tem tantos transistores, tem esse resistor, tem esses diodos. Enfim, é o que vai sendo colocado na placa. E no nível mais baixo, teria as linguagens de descrição de hardware. As famosas HDL. Que é o que realmente faz o silício da coisa. Então, aqui tem um exemplo de um chip que foi aberto apenas para fins de estudo. Ele foi desgastado para poder expor o quadradinho de silício que fica dentro do encapsulamento. E aí a gente tem a relação entre código-fonte e descrição de hardware. Esteticamente, uma descrição de hardware, ela parece muito com o código-fonte. É um texto que é escrito dentro do editor de código. Só que o nome desse texto não é exatamente um código-fonte. Ele é uma descrição de hardware. E descrições de hardware podem ser feitas nas linguagens, as principais linguagens. VHDL, VLog e o System C. Aqui eu trago um exemplo de VHDL, é um somador. Então, parece uma linguagem de programação mesmo. Só que isso aí é hardware. Isso aí não é programação, isso aí é hardware. Desculpa. Então, essa é a maior diferença. Por se tratar de hardware, tem essa diferença na nomenclatura das coisas. E eu diria que a principal diferença das linguagens HDL, comparado com as linguagens de software, das linguagens de programação para software, é o fato de que, por exemplo, o VHDL, ele parte do pressuposto que tudo é paralelo e algumas coisas específicas são sequenciais. Ao contrário, por exemplo, em uma linguagem C, no Python, no PHP, majoritariamente as coisas são sequenciais e alguns elementos podem ser de forma paralela. Claro, se a linguagem permitir isso. E em termos de hardware, é o contrário. Tudo é paralelo e alguns elementos são sequenciais. E aí eu entro, eu faço um questionamento. E se houvesse um repositório de descrições de hardware? Essa resposta já está respondida no próprio título da palestra. Um repositório especializado em hardware, com filtros para poder facilitar a pesquisa desse hardware. Por exemplo, filtros. Que foi implementado em FPGA. Design verificado. Fabricado em FAP.Ziq. Eu já vou explicar o que é FPGA e AZiq. FPGA, a grosso modo, nesse slide, o FPGA, ele é como se fosse um simulador de hardware. Eu estou exagerando um pouquinho, estou forçando um pouco a descrição do que é um FPGA. Mas é uma forma de implementar um hardware de uma forma mais simples, de uma forma reprogramável. Então é como se fosse gravar uma E-Prom. É como se fosse gravar uma memória flash e carregar um firmware em um equipamento. O efeito prático é equivalente a carregar um firmware. Mas um FPGA, ele é um hardware. A pessoa não escreve software para FPGA. A pessoa não está escrevendo um código fonte para FPGA. A pessoa está descrevendo hardware que vai rodar dentro do chip FPGA. Já o AZiq, o AZiq é o mais, é realmente fabricar o silício. É fazer, abre aspas, a impressão do circuito, da lógica que a pessoa quer, no silício mesmo. E o design seria ter o design aprovado. Seria passar pelas etapas de desenvolvimento de hardware e ter o design aprovado. Ou seja, testado. Ao contrário do que acontece em software, em software a gente pode escrever um código. Por exemplo, um código em linguagem C++. Se tem um código escrito em C++, a gente coloca ele no compilador, aperta um botão mágico e sai o arquivo binário do outro lado. Em hardware não existe isso. O mais próximo disso em hardware é em FPGA. Que pega o código, por exemplo, um VHDL, coloca na ferramenta de CAD para VHDL, e com algumas etapas, a pessoa faz a carga da placa FPGA. Mas não é tão trivial quanto programar em linguagem C++, por exemplo. A pessoa não está escrevendo código, aperta um botão mágico e pronto. Se for pensar em um ambiente Windows, saiu o arquivo .exe do outro lado. Se for pensar em um ambiente Linux, saiu o arquivo binário do outro lado. Não é uma coisa tão trivial. Essa aqui é a cara do site do OpenCores. Não é muito bonito, mas normalmente sites, produtos da área de engenharia, tendem a aplicar um pouquinho na parte estética. E exemplos do que tem disponível dentro desse site. O que existe nesse repositório. Existem caras como OpenRisk, chips gráficos, CPUs, microcontroladores, chip SOC. Tem tudo quanto é tipo de projeto. Tem controlador USB. Existem pequenos trechos, pequenos módulos de hardware. Na microeletrônica eles chamam de cores. Existem tudo, uma grama bem grande de módulos de hardware. A maior parte deles licenciados sobre GPL, ou licenças equivalentes. GPL. Eu acredito que deve ter também coisas sobre licença Apache, sobre licença BSD, coisas do gênero. Tudo sobre licenças abertas. E disponíveis para a pessoa poder baixar esse código e a princípio rodar em FPGA. Fabricar um hardware, como eu vou explicar mais adiante, não é tão trivial. Mas rodar em cima de um FPGA, já não é uma coisa tão complexa assim. Enfim, como é que faz para fabricar, como é que faz para poder criar, pegar um projeto desses, um chip, por exemplo, que esteja no OpenCourse, por exemplo, o 6502. E como é que faz para fabricar esse car? Uma forma é fazer usando componentes discretos. É não usar microeletrônica, é usar, abre aspas, a macroeletrônica. Usar componentes discretos. Então, tem o caso, os dois primeiros links ali, os dois primeiros itens, o Monster 6502 e o Visual 6502. O Visual 6502 é a documentação que o cara usou para criar o Monster 6502. Isso é o Monster 6502. 6502 é um processador da década de 70. Ou seja, tem mais de 40 anos esse cara. Esse cara é uma pessoa que tem muito dinheiro e muito tempo livre. Mas, além disso, é uma pessoa que conseguiu construir um processador do tamanho de uma bandeja. Um processador hoje, que seria construído, seria menor do que com uma cabeça de alfinete, mesmo usando uma tecnologia de 20 anos atrás. Então, é mais para mostrar que o cara tem a capacidade de fazer isso aí e para fazer marketing dos conhecimentos dele. Já esse aqui é uma imagem disponível no site do Visual 6502. Isto é uma implementação do processador 6502 em JavaScript. É um emulador desse cara, é um simulador em JavaScript. Eu só peguei uma screenshot do site, mas se vocês acessarem aquele site, vocês vão ver aquele JavaScript e vocês vão poder executar ele e ver tudo piscando ali, a coisa acontecendo. Enfim, só para demonstrar a complexidade no cara desse. Essa imagem, depois eu posso até voltar, que isso aqui demonstra a complexidade como que é traduzido o código, o VHDL, para chegar até a virar isso aí. Como é que faz para traduzir uma coisa na outra? Além disso, pensando em macro eletrônica, também tem esse cara aqui, que é o megaprocessor.com. Esse aqui é apenas um dos painéis do cara. O cara construiu sete painéis para montar um computador completo que usa uma sala inteira. É tudo discreto. No caso, ele deve estar utilizando alguns chips pequenos, cada chip desses deve ter algumas portas lógicas apenas. Então, não tem um chip que seja um processador ali dentro. Existem chips que reúnem algumas portas lógicas. Apenas isso. E é tudo muito gigantesco. São painéis gigantes e isso também consome uma energia, uma quantidade de energia muito alta. Mas, enfim, tornando viável a fabricação, como é que faz para fabricar um projeto desses, para botar em produção um cara desses, a forma mais prática de se fazer hoje é utilizando FPGA. É uma tecnologia relativamente barata. Ele pode ser, a maior vantagem do FPGA é que ele pode ser reconfigurado. Se eu comprar uma flaca de FPGA, eu posso colocar um projeto, por exemplo, botar o Open RISC dentro dele, botar um processador Open RISC dentro desse cara. Eu utilizo com o Open RISC e depois, ah, eu não quero mais Open RISC, que eu quero simular uma controladora de USB dentro desse cara. Eu posso trocar aquele código, aquela configuração e beleza. E a maior vantagem é, se a pessoa está desenvolvendo um hardware, a pessoa vai testando no FPGA e a pessoa pode gravar quantas vezes quiser. É que nem um compilador, a pessoa vai recompilando o código até conseguir acertar a mão. O chip FPGA já está pronto, é uma coisa que já existe, a placa já existe, basta implementar a lógica de hardware dentro desse chip. Mas a questão que fica, quem que fabrica o chip? Quem que fabrica a placa FPGA? Eu estou criando um hardware Open Source e estou colocando dentro de uma placa que não é Open Source. O FPGA não é Open Source. Mas, enfim, se eu quisesse além disso, eu poderia, e se eu tiver muito dinheiro, eu posso fabricar um ASIC. Ah, isso aqui é uma foto de um FPGA, um Altera. Então, esse chip ali é onde vai ficar gravado. Isso aí não é uma memória flash. Isso aí é hardware mesmo. Quando se grava um código VHDL dentro desse cara, claro, não é exatamente o VHDL que vai ali dentro. É uma tradução do VHDL, é uma compilação dele que vai parar ali dentro. É como se fosse um binário que vai parar ali dentro e ele vai reconfigurar os transistores desse cara ali para trabalhar conforme a lógica que a pessoa quer. Então, é hardware. Quando a pessoa programa um FPGA, a pessoa está desenvolvendo hardware. Fisicamente, a pessoa não está pegando ferro de solda, a pessoa não está fazendo nada disso. mas a pessoa está desenvolvendo hardware ao utilizar um FPGA. Já um ASIC, o ASIC é a escala mais baixo nível para poder fazer um processo desse. Ou uma das escalas de mais baixo nível. É muito caro, é complexo e não dá para errar. A pessoa só tem um tiro, só tem um cartucho. A pessoa não tem como ficar testando, testando, testando até acertar a mão para fazer esse cara. É muito caro. Isso aqui, o equivalente disso é fabricar, é realmente fabricar um chip. Então, como é que faz? Devido à complexidade para fazer um cara desse, o ideal é a pessoa, se a pessoa quer se arriscar a pegar um projeto, por exemplo, do OpenCourse, e depois eu vou listar outros projetos também, e fabricar um cara desse, a pessoa tem que ter um background de eletrônica. Pelo menos de eletrônica. Infelizmente, as ferramentas utilizadas para poder fabricar, fazer o projeto no chip, elas se dividem em duas grandes empresas, que são a Cadence e a Synopsys. Existem basicamente duas grandes empresas, essas ferramentas são proprietárias, existem algumas iniciativas de software livre em ambiente acadêmico para fazer partes do processo, partes do... Porque, como eu falei, não existe um botão mágico que pega um VHDL ou um Verilog e transforma nas máscaras de fabricação do chip. Mas, enfim, aqui no Brasil tem, inclusive aqui em Porto Alegre tem um programa chamado CI Brasil, o CI Brasil tem lá na URGS, lá no Instituto de Informática. É basicamente um curso que ensina as pessoas a fazer projetos de chip de computador. É utilizando essas ferramentas proprietárias, mas, pelo menos, essas ferramentas rodam em Linux. A regra básica para usar essas ferramentas é rodá-las em cima de Linux. Isso acaba sendo... Nem se cogita utilizar... o projetista pode até utilizar um Windows para poder fazer o projeto, mas ele vai ter que instalar um SSH e instalar um servidor X para poder fazer o acesso remoto ao servidor Linux para poder fazer a utilização da ferramenta. É basicamente assim que funciona. Mas, na prática, na prática, na prática, a pessoa que quer projetar um chip tem que fazer um curso que nem esse daí. ou fazer um curso... Se a pessoa vem de um curso de engenharia de computação, já tem pelo menos um pouquinho de background, dependendo da faculdade, já tem algum background de projeto. Mas tem que fazer cursos em cima da área para poder... que não é trivial. E, na prática, ok, eu fiz o projeto do chip, eu tenho o projeto pronto dele, eu tenho as máscaras prontas. Onde é que eu mando fabricar? Aqui no Brasil, tem a Citec, que fica ali na lomba do Pinheiro. Só que eles não aceitam projetos assim... Eu não posso pegar um projeto e mandar para eles. Não é tão trivial assim, porque é muito caro. Na prática, para fabricar um cara desse, você tem que mandar para fora do Brasil. E quem que fabrica o chip? Porque, por mais que eu tenha toda a especificação aberta do chip, eu tenha controle sobre o domínio, sobre toda a especificação do chip, se eu mandar fabricar em algum outro lugar, quem que garante que o fabricante, a própria fábrica, não vai estar colocando um backdoor dentro do chip? Então, é bem complexo isso. É por isso que é importante ter o investimento de microeletrônica, de fábricas, de chips, por exemplo, aqui dentro do Brasil. É uma questão de segurança. é por isso que a Rússia está fabricando, até onde eu saiba, eles não gostam muito de usar, por exemplo, processadores da Intel. A China também não gosta muito de usar processadores da Intel, da AMD, da ARM. Eles querem fabricar os processadores deles por causa disso. Porque não tem como garantir que o chip não vai estar com algum tipo de backdoor, a não ser que o próprio país tenha o controle da fábrica. Mas, enfim. Essa é a cara de um chip, olhando por... Isso aqui é um processador bem antigo, isso aqui anos 90, mas foi aberto, da mesma forma que aquela primeira imagem que eu mostrei, foi aberto a parte de baixo dele para mostrar como é que fica a aparência estética de um cara desse. Então, fabricar o chip é realmente pegar aquela parte do meio ali e realmente pegar o silício e fazer a litografia dele para poder depositar as camadas de elementos químicos para poder criar os transistores ali dentro. E como é que faz isso? Basicamente, são quatro grandes etapas, quatro grandes etapas, começando lá no HDL, que o HDL é o VHDL, o VILOG, o System C. pegando esse cara e traduzindo ele para RTL, compilando ele para RTL, o RTL seria, em uma analogia bem grotesca, seria o assembly do hardware, o assembly da descrição de hardware. Ele é ainda uma descrição textual, ele ainda tem cara de código-fonte, se a pessoa abrir esse arquivo num editor de texto, ele tem cara de código-fonte. depois, esse RTL ele é até aduzido para portas lógicas, para módulos, para fios, para quadradinhos, e aos poucos, esse netlist vai se transformando em layout. Então, são várias etapas, e dentro de cada etapa, existem muitas outras etapas. Principalmente, inclusive, essa figura aqui, eu tive que cortar aqui para poder fazer, para ficar mais agradável os slides. A etapa de design físico, que é a parte onde vai pegar, realmente criar os retângulos dentro do chip, ela se divide em pelo menos outras dez etapas. Então, vai desde posicionar cada quadradinho, achar a posição correta de cada um desses quadradinhos do chip, fazer a ligação dos fios que é chamado de roteamento entre cada um desses quadradinhos, e fazer testes. Depois, claro, depois disso, são feitos vários testes. Um projeto desse, ele é testado exaustivamente antes de ser enviado para a fabricação, porque só tem apenas uma chance de fabricar. É muito caro testar, fabricar, ver que não funciona e mandar fabricar de novo. E não se fabrica apenas um chip, você fabrica um lote, pelo menos um lote. Então, é uma coisa bem complexa, e depois de fabricar, ainda tem mais outros testes para poder verificar se a fabricação saiu correta. Para depois, só no final, fazer o encapsulamento do cara e ter realmente algo em formato de chip. Então, é bem complexo a parada. Eu comentei de ferramentas acadêmicas, para poder fazer o projeto. aqui na Works, tem pelo menos essas duas ferramentas, elas não abordam todo o fluxo do projeto. O fluxo seria essa listagem de etapas, no caso, só tem sete etapas, sete figuras, mais oito, nove etapas, mas é muito mais do que isso. É só um exemplo da separação das etapas. Existem duas grandes ferramentas desenvolvidas ali na Works, que é o ASTAM e o RSIM. Elas não abordam toda a etapa, todo o processo, mas alguns elementos dessas etapas. O ASTAM, as duas ferramentas são de código aberto, tem ali o endereço do GitHub do ASTAM, ele faz a geração de layout físico a partir de descrição de código. Então, a pessoa pode pegar uma descrição não chega a ser um VHDL, mas a pessoa consegue pegar um RTL e fazer a geração de uma célula, é chamado de célula, mas é um pequeno quadradinho daquilo que vai estar implementado dentro do silício. Aqui tem uma figura, uma screenshot da ferramenta, e aqui tem uma célula criada por essa ferramenta. Então, isso aqui tem bem essa cara de AutoCAD, um layout desse, isso aí é layout mesmo do chip, é uma visão, é o software abrindo, ele é mostrado como se fossem polígonos, então, cada um desses polígonos, um é silício, outro é metal, outro é polisilício, então, cada uma etapa dessas aí é uma etapa da fabricação, cada um desses polígonos. Então, esse é o aspecto físico de uma célula, isso aí é uma porta NEND, até está escrito aqui em cima, então, isso aí é uma porta que faz, é uma porta aí, com saída negada, é uma NEND, o aspecto físico é esse, e o grande trunfo dessa ferramenta é fazer esse desenho de forma automática, porque normalmente o desenho das células é feito na mão, a pessoa parece que está abrindo um editor de desenho, a pessoa parece que ele abriu um AutoCAD e fica desenhando retângulos para poder fazer o desenho da célula, isso inclusive é uma coisa que se aprende em programas como CI Brasil, a pessoa vai fazer layout na mão, a pessoa vai realmente abrir uma ferramenta de desenho na mão e vai começar a desenhar inversor porta-shore vai fazer buffer vai fazer somador vai fazer tudo na mão esse tipo de coisa e no final vai fazer um projeto um pouco maior mas aqui é só um exemplo de uma ferramenta que automatiza o desenho de lógica digital para chips já o RSim que é a outra ferramenta também disponível no GitHub ele automatiza algumas das tarefas de síntese física a síntese física que é aquela parte do layout onde pega a entrada da síntese física são as portas lógicas é uma parte mais lógica de circuito de netlist e a saída da síntese física são as máscaras do chip então o RSim ele vai fazer a parte de posicionamento e de roteamento posicionar o chip é pegar aqueles quadradinhos básicos criados pode ser a entrada desse cara pode ser as células criadas pelo OSTAM tipo já são células são pequenas são portas lógicas já em formato de layout é pegar essas portas e dizer ó mais pra cá mais pra lá e definir a posição de cada um daqueles quadradinhos básicos esse é o posicionamento o roteamento é fazer a ligação elétrica entre esses quadrados entre esses retângulos podem parecer tarefas simples mas são tarefas que elas são basicamente sequenciais e demoram dias para processar porque basicamente elas são sequenciais é basicamente análise combinatória e a etapa de roteamento inclusive alguns dos algoritmos utilizados para fazer e eu estou falando de algoritmos porque o meu mestrado foi em cima da parte de roteamento alguns dos algoritmos utilizados para fazer roteamento do circuito são os mesmos para poder fazer a rota das trilhas de metal numa placa de circuito impresso e são os mesmos algoritmos utilizados para fazer um jogo de computador para dizer que o personagem vai do ponto A até o ponto B alguns desses algoritmos são os mesmos e além disso faz sizing e buffering sizing seria só determinar o tamanho da célula qual é o tamanho adequado para o circuito funcionar melhor aqui é uma uma das telas do rsim e aqui tem um circuito rodando um circuito que foi rodado em cima da ferramenta e eu acredito que nessa tela foi feito o posicionamento esses retângulos maiores seriam os cores por exemplo esse retângulo mais que aqui no data show está meio laranja no canto esse cara poderia ser por exemplo um módulo do USB que eu baixei do OpenCores e coloquei ali e esse módulo já está criado ali ele é um hard IP ele é um módulo que ele está que ele não pode ser movimentado ele não pode ser desmembrado e espalhado ao longo do chip e aquela nuvem de pontos mais na parte superior da imagem são células que estão avulsas ali soltas podem ter vários módulos ali dentro só que eles são módulos maleáveis eles são chamados de soft IP eles podem ser dispersos ao longo do espaço físico do circuito no caso é uma demonstração do posicionamento para mostrar como é que a coisa funciona e ainda tem aquele testejado em vermelho ele mostra isso aí uma rota crítica de uma situação crítica de sinais elétricos que pode dar problema então é só para demonstrar o quão complexo é fazer uma geração de um chip então repetindo novamente não tem um botão mágico é o sonho dos projetistas de hardware ter um botão mágico que a pessoa pega um código VHDL de um lado e do outro lado saem as máscaras prontas esse seria o sonho ainda não existe outros repositórios de hardware de código HDL na internet tem o LibreCores o FreeRange Factory e além disso GitHub Bitbucket GitLab e toda e toda meia de repositórios que são comumente utilizados para software também é possível deixar projetos de hardware de VHDL de Verilog dentro desses cars normalmente é mais comum deixar no GitHub mas nada impede de hospedar código em qualquer repositório desses de software além disso existe uma fundação que é a Free and Open Source Silicon Foundation a FOSSE existe um processador que ele foi criado no 2005 2006 por aí que é o Oracle OpenSperc era no tempo que a Oracle ainda era Sun o Sperc ele era da Sun ou Spark ele era da Sun e lá para 2006 final final de 2007 o OpenSperc T2 que foi a segunda geração desse car ele foi liberado todo em código GPL então é um processador que ele está liberado como GPL o Spark T1 o UltraSpark T1 e o UltraSpark T2 nesse link da Oracle ali vai ter todos os dados técnicos sobre esses dois processadores da Oracle eles não estão hospedados nem no OpenCourse nem no Bitbucket nem no GitHub eles estão hospedados no próprio site da Oracle esses caras e além disso o que eu achei mais relevante para a palestra tem o RISC-5 mas no caso é só a arquitetura do chip então o RISC-5 ele tem a arquitetura aberta e ele está disponível para qualquer pessoa que queira implementar essa arquitetura em FPGA por exemplo a pessoa pode pegar a descrição da arquitetura e fazer uma versão em FPGA não vai sair igual conforme eles dizem porque não é uma descrição rígida é só uma descrição que nem fosse pegar um livro de arquitetura de computadores e vou implementar um processador MIPS no FPGA então é mais nesse estilo mas é uma arquitetura aberta que diz tem esses comandos arquitetura RISC-5 e é isso eu deixo aberto para perguntas não sei como a gente está de tempo eu me formei em microeletrônica e fiz também a bolsa e o mercado do Brasil é bem limitado para quem quer projetar circuito trabalhar nessa área não tinha pouquíssimas empresas que trabalhavam nisso como é que é isso hoje mudou muito ou ainda é bem limitado eu não sei dizer muito bem a respeito do mercado porque eu estou atuando como professor ou professor universitário mas eu sei que existem hoje bastante design houses que chamam aqui no Brasil design houses seria a empresa que vai fazer o projeto do chip para fazer um projeto de um chip a pessoa precisa ter o conhecimento o acesso a esses softwares a licença desses caras que não é uma coisa barata mas basicamente o que a pessoa precisa de espaço físico é um escritório algum servidor e máquinas então parece um parece um laboratório de computação parece um escritório só tem computador a fabricação na prática ocorre fora do Brasil ocorre na China ocorre na Europa no Canadá enfim principalmente China e Taiwan Taiwan tem uma empresa chamada uma Foundry as fábricas que fazem o chip que é a TSMC é uma fábrica estatal de Taiwan que é uma das maiores fábricas do mundo para chips se eu não me engano a TSMC ela fabrica ela fabrica coisas para Apple para Samsung para acho que só para Samsung que não que ela tem a fábrica própria para Samsung mas para Motorola para Apple para tudo quanto é fabricante de celular a TSMC ela fabrica coisas inclusive para Apple e se eu não me engano também a Samsung fabrica para Apple então basicamente no mercado mobile é Samsung e TSMC eu diria que principalmente Samsung mas o mercado para fazer projeto aqui no Brasil ele tem uma área boa existe a Seitec que fica ali no Lombo do Pinheiro eu sei que tem a HT Micron que fica em Novo Hamburgo ela fica do lado da Unicinos que é uma fábrica que faz o encapsulamento do chip ela pega o chip já fabricado fabricado na China na Europa em qualquer lugar e faz o encapsulamento vai colocar aquele chip no invólucro plástico no invólucro de cerâmica e vai e muitas vezes até já colocar na plaquinha de circuito impresso para integrar para já vender para o cliente final por exemplo uma memória RAM já vai colocar ela não vai pegar só a pastilha de silício que é aquele quadradinho pequeno que tem dentro do chip e colocar dentro do invólucro daquele invólucro plástico ela vai pegar aquilo ali já vai soldar na placa e já vai entregar o pente de memória pronto é um exemplo do que eles fabricam ali mais alguma pergunta? qualquer dúvida tem um e-mail ali no slide e eu também vou estar disponível aqui pelo menos ao longo do dia de hoje eu vou estar disponível aqui no Fize obrigado aplausos 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 tchau